Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 21 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Sebrasp. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 21 da Banca Sebrasp. Aqui nós temos um argumento, temos três premissas e uma conclusão. Considerando o argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão e de P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir. A proposição P2, então está garantindo para mim que P2 é uma proposição, daqui do nosso argumento, é equivalente a se as falhas construtivas não foram corrigidas, os mutuários tiveram prejuízo. Então, nós temos aqui um condicional, vou destacar aqui esse condicional e vou destacar também um detalhe nas questões da Banca Sebrasp. Eles não colocam o então, coloca só o sim, mas aqui é um condicional, nós temos um sim então. Para fazer a equivalência do condicional, nós temos duas formas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa primeira proposição aqui de proposição P, um P minúsculo e essa segunda proposição aqui vai ser um Q. Aí eu vou colocar a forma simbólica. Então, representando aqui de forma simbólica, eu tenho se P, então Q e aí as formas de equivalência. Posso fazer uma contrapositiva, onde eu vou negar a proposição Q e negar a proposição P e trocar ordem. Então, eu tenho aqui essa situação, seria uma contrapositiva ou eu posso fazer uma disjuntiva, que seria negar a primeira proposição, negar a proposição P e trocar o sim então pelo ou e manter a proposição Q. Tenho essas duas possibilidades. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui na proposição que ele está apresentando, a possibilidade, e eu estou vendo aqui que ele mantém o condicional. Então, se ele está mantendo o condicional, o que eu vou analisar? Manteve o condicional? Só pode ter sido essa daqui, mas vamos ver se ele fez de forma correta. Para ficar feito aqui de forma correta, a gente vai ter que negar a proposição P, negar a proposição Q e inverter a ordem. Como é que fica escrito? Nós vamos ficar com se os mutuários tiveram prejuízos. Por quê? Porque aqui eu tenho o não. Então, quando eu passar para frente e fizer a negação, esse não vai deixar de existir. Então, eu coloquei aqui no meu antecedente. Essa primeira parte do condicional, ela se chama antecedente. E aqui no meu consequente, aqui ficou não Q, nós temos o condicional. E aqui na frente eu vou ter a negação dessa primeira parte. As falhas construtivas foram corrigidas. Então, para que fique a negação, eu acrescentei aqui o não. Então, aqui seria o nosso não P. Portanto, a questão está errada. O item aqui, a forma de fazer o equivalente da proposição 2, que é apresentada no texto, ela foi feita de forma errada. Espero que você tenha compreendido toda a resolução, não tenha ficado dúvidas. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa nos comentários. Não deixa de baixar esse material e acompanhar as resoluções e poder fazer essas anotações também em mãos. Te vejo na resolução da questão 22.